Bom dia para todo mundo, para todos e para todas. A gente vai começar com mais um encontro aí, a Bianca não pode estar hoje, mas está acompanhando aí pela internet, e o tema de hoje do nosso encontro é transparência, controle social, mobilização e tecnologia, e a gente vai começar então essa parte da manhã com a Fernanda Campagnucci, que também é prata da casa, como a Esther, e a Michelle, as pessoas que já passaram pelo curso. A Fernanda, eu fui coordenadora do Observatório de Educação por quanto tempo? Quatro anos. E agora está na Controladoria Geral do município, e tem trabalhado bastante com transparência, desde acesso e informação, enfim, falar um pouquinho disso para a gente. E em seguida, a gente vai passar todo o intervalinho, toda a parte do intervalo, depois a gente vai ouvir um pouco aí o relato das questões do Cristiano Fé, que já está aqui com a gente também, a gente vai ouvir um pouco mais. Bom dia, obrigado Gustavo, realmente é muito bom sempre estar aqui nessa educativa, eu não faço mais parte do quadro funcional, mas eu tenho vínculo como sócia da ação, então sempre que posso acompanho e participo das atividades. E esse curso, especialmente, é muito bacana, eu estava ainda aqui quando ele foi concebido, pelo menos o desejo de fazer estava presente, então é muito legal ver na internet, lá na Wiki, todo o histórico das pessoas que passaram por aqui, eu acho que está sendo muito legal. Como o Gustavo falou, eu atuo na controladoria geral do município já há um ano, numa área que faz promoção da integridade, integridade como sendo, você pode entender isso como prevenção da corrupção, mas é mais que isso, você é um governo íntegro, é um governo que presta contas, que dialoga com a sociedade, que é transparente, então nessa área que eu estou, tem inclusive uma divisão lá que é de fomento ao controle social. Então eu vou trazer um pouco dessa experiência, mas principalmente da experiência da ação educativa que eu acompanhei e alguns exemplos da educação. São três conceitos diferentes, mas que são profundamente relacionados entre si, transparência, acesso à informação, controle social e participação. Depois eu explico porque eu estou falando das duas coisas. E além de serem profundamente relacionados entre si, eles têm uma ligação muito grande com o tema da democracia e dos direitos humanos. Então eu vou falar sobre cada um deles, vou procurar fazer experiências da área de educação e na medida do possível eu vou falar em o que eles consolidam ou reforçam a democracia e ajudam na defesa dos direitos humanos. A história de transparência, claro que com as tecnologias ela ganha muito mais força, mas ela é uma questão do liberalismo, do iluminismo do século 17 já. O Kant, que é um filósofo alemão que considerava o pai da ideia de de transparência, de publicidade do Estado, ele falava que todas as ações referentes ao direito dos outros homens cujos princípios não podem ser publicados são injustas. Qual que é a ideia aí? Quando o governante faz alguma coisa que, ou um integrante do Estado que ele sabe que não faça por escrutínio público, se ele colocasse, se ele submetesse as pessoas, as pessoas não iam aprovar, ele por si seria um ato inválido, não legítimo. Então a transparência, além de legitimar o poder, o poder transparente e aprovado pelas pessoas, ele se legitima, além dele legitimar o poder, ele é um mecanismo de controle do que é justo e do que é injusto. Mas essa ideia nasceu lá no século 18, com o surgimento dos Estados liberais, porque até então, o que sempre foi predominante, foram os segredos de Estado, o controle da informação como o poder. Quando você tem esse Estado liberal de verdade iluminista, você começa a ter a noção de direitos individuais, do indivíduo. Então tem uma matriz liberal na discussão da transparência. E depois isso traz essa herança, ela é importante, mas ela traz questões hoje quando a gente fala de liberalismo no mercado. Já não falo sobre isso. Mas só para ter uma ideia, em 1780 você tem a primeira publicação do Orçamento Nacional da França. Nessa mesma época acontece um monte de ações semelhantes na Europa, você tem a questão da liberdade de imprensa muito forte. Então quando a gente fala de princípio da transparência, é um princípio muito ligado à ideia de que tem um sentido democrático. O Estado liberal, só para deixar bem claro, ele ainda não era um Estado democrático, porque ele não tinha essa ideia de soberania popular, cada pessoa um voto. mas ele já trazia as bases para essa democracia. E, por si, a publicidade das informações, a publicidade é o sentido de tornar público. Infelizmente, em português, ela tem esse duplo sentido de publicidade como propaganda, né? Mas a gente fala aqui de princípio da publicidade como um ato ou a qualidade daquilo que é público ou pode se tornar público. E aí você vai tendo uma onda mais recente, ainda afiliada a essa tradição liberal. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1934, depois do escândalo de Watergate, você tem uma emenda, além de acesso à informação da Freedom of Information Act dos Estados Unidos, que era de 1966, então ela foi aprimorada depois do escândalo. e um monte de outros países começam a criar suas leis de acesso à informação. Vou falar mais sobre a lei de acesso à informação, mas o que está posto para as democracias hoje, que veio dessa tradição que era uma importante serança iluminista e liberal? Mas hoje você tem, nos Estados modernos, uma influência muito forte, né? Quase numa captura do Estado pelo poder econômico. Você tem ali os grupos econômicos que orbitam em torno do Estado. Na verdade, essa noção já nem é mais essa, né? que o poder econômico orbita no entorno do Estado. O próprio Estado é formado por grupos econômicos. Então, você tem essa dificuldade hoje porque uma das grandes áreas ainda obscuras que não é permeada por essa ideia de transparência é o capital financeiro internacional. você tem uma sacralização do sigilo bancário, por exemplo, né? Então, essas operações transnacionais, toda essa área econômica ainda é muito pouco permeável à transparência, né? Também essa matriz liberal também trouxe uma uma desconfiança do Estado, daquilo que é do público, né? que é feito pelo Estado, e uma supervalorização dos atores privados como produtores de informação. Então, só para dar um exemplo, você tem hoje alguns grupos que advogam por dados abertos, né? O Cristiano, que vai falar depois aqui, tem bastante essa experiência. Tem muita... A transparência é boa para as empresas, porque as empresas querem um ambiente transparente para o mercado competir livremente, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.